O que fazer quando tudo parece estar perdido O coração tá machucado, tá ferido São tantas lutas e você não vê a solução A oração é a chave que abre qualquer porta O seu problema, a sua luta, pra Deus não importa Ele te ama e hoje vai mudar A sua história, a sua história Não chores mais Hoje o teu sofrimento chega ao fim Pra te abençoar, Jesus está aí O Pai te renovar e te fazer feliz Não fica assim Achando que Jesus já não te ouve mais Ele não esquece de você jamais Chega de sofrer Não chores nunca mais Não chores nunca mais Não chores mais A oração é a chave que abre qualquer Porta o seu problema, a sua luta Pra Deus não importa, ele te ama Hoje vai mudar a sua história, a sua história Não chores mais Hoje o teu comprimento chega ao fim Pra te abençoar, Jesus está aqui Vem te louvar e te fazer Vem te espalhar feliz Achando que Jesus não te ouve mais Não chores nunca mais Não chores nunca mais Não chores nunca mais Não chores nunca mais Obrigado.